Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim mostrar essa bonita aqui, né? Minha roseira de espinho pendente, que está um luxo só. Gente, no início desse ano ela estava muito feia, feia mesmo, né? Folhas todas machadas, folhas doentes. Doente que eu falo assim, doença precoce por quando dá chuva. Aí, pessoal, eu peguei e podei ela, feia, seja o que Deus quiser. Porque eu não gosto de fazer poda radical no início do ano, né, gente? Eu gosto de fazer no período certo, que é no início do inverno. Inverno que eu falo, gente, período do frio, que é a gente que faz a poda do período do frio, do inverno, para o início da primavera, né, pessoal? Tipo no finalzinho do inverno, para o início da primavera, que é onde elas vêm com força, com as brutações lindas. Precisei pausar, né, pessoal? Comecei o vídeo, bateu no portão. Então, pessoal, aqui está essa lindona. Né, gente? Eu quero convidar vocês também para participar de uma rifa que eu estou fazendo, né? Falta poucos números para fechar. O ganhador vai levar a plantinha de frete grátis, eu que vou pagar o frete, né? E o valor dos números é 10 reais. O link do grupo da rifa está ficando sempre na descrição dos vídeos. Quem tiver dificuldade, pode me pedir que eu passe nos comentários. Gente, é aí que eu estava falando, né? Aí, pessoal, eu fiz uma poda nela, né, como vocês podem observar. E ela veio florzinha em todas as ponteiras, ó. Assim que essa florzinha passar, eu vou deixar ela dar uma descansada, né? Para depois estar fazendo a poda radical mais no futuro, tipo, depois do meio do ano, né? Ela é uma pendente, cor de rosa mais clara. Eu tenho uma cor de rosa mais escura. Aqui está a abinha branquinha, mas agora está sem flor, ó. Só tem duas florzinhas aqui para não falar que ela não está sem nada de flor, né? E, pessoal, eu quero mostrar para vocês também a minha mesclada ou matizada, né? Cada um fala com o nome. Ela está bem florífica, pessoal. Depois que ela começou a florir do final do ano para cá, ela já floriu quatro remessas de flor, né? Agora está na quarta remessa. E sempre vindo com bastante botões. Teve uma vez que ela veio com vinte e poucos botões. Agora veio com esses aqui, eu não contei todos. Mas acredito que não tem uns dez, não. Ó. Tem muitos ainda para abrir, ó. Olha. Gente, tem um pulgãozinho aqui. Mas esse aqui é fácil de resolver. Esse pulgãozinho é fácil de matar eles. Eu uso sempre o diazitope, né? Vocês encontram na casa de agropecuária. A tardezinha eu vou fazer isso, matar esses danadinhos. Aí uma colherzinha de café, gente, aí um litro de água e borrifa a tardezinha. Depois que não tiver mais sol aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Esses são os pulgões. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Vamos ver se foca. Não quer focar, mas dá para ver, gente. Eles lá, ó. Os pulgãozinhos verdes, né? Esses aqui, qualquer coisinha, a gente mata eles, ó. Eles gostam de vir nas brotações novas. Né? Eles gostam de vir nas brotações novas. Sempre acontece isso nesse período do ano, pessoal. Depois que a chuva vai acabando aqui, ó. Tá vendo? Aí eu uso o diazitope, gente. Eu não gosto muito de remédio caseiro, não. Que para mim não funciona comigo, não. Eu já tentei remédio caseiro. Essa aqui só tem uma florzinha. Tá queimadinha. Mas não funciona. Ó, pessoal. Aquela gigante minha. O quanto de brotação nova veio ali. Olha só. Ela vai encher de rosinhas. Que linda, gente. Olha. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis botões. Só que eu tô vendo. Sete, oito. E com certeza nesses outros mais novos que também vai vir. Essa roseira, pessoal, é maravilhosa. Tá precisando eu mudar pra um vaso maior, né, gente? Só que eu tenho que esperar o meu esposo trazer um tambor da roça pra mim. E não tá mais achando o tambor que eu quero. Porque um vaso pra ela custa bem caro. É um vaso tamanho de planta que custa mais de quarenta reais. Aí a gente acaba que vai esperando um pouco, né? Até aparecer os tambor que a gente ganha de graça nas fazendas. Gente, essa aqui é aquela rosinha que eu tenho. É simples. Que é uma rosinha cor de rosa bem bonita que eu ganhei da minha amiga Dona Marlene. E, ó, gente, também com o polgãozinho, ó. Igual eu falei, nessa época eu gosto muito de dar polgão, né? E aqui, pessoal, tem aquela que floresce também o ano pra dizer todo, gente. Ela só para de florir quando eu faço essa poda radical. Que é aquela poda que você corta todos os galhos. Ela tem esse tom aqui, ó. Ela tem um tom, gente, que você não define se é cor de rosa, se é um laranja escuro ou se é um vermelho. Costuma dar cachos. Às vezes ela dá um cacho com muitas flores, né? Quando o bruto é bem forte. E também dá individual, assim, ó. Observe que ela tá com bastante florzinhas individuais, olha. Se eu passar dali pra me mostrar direito pra vocês. Estou com pouca rosa florida, gente. Pouca mesmo, olha. Aqui tem uma aberta, tem três botões pra abrir, ó. Olha aqui, esse cachinho aqui já veio com mais. Mas ela dá bem mais, viu, pessoal? Bem mais do que isso aqui, ó. Quando o bruto é bem forte, sabe? Aqui eu tenho a minha coração de homem, que veio da minha mamãe. Já tá também no ponto de fazer a limpeza. Tirar isso aqui, ó. Esses velhinhos aqui, pois isso aqui atrasa a roteira, né? Vou fazer isso hoje, hoje, hoje. E ela ainda tá caindo as folhas, as folhas não. As folhas não, gente. As folhas precocemente por conta ainda da chuva. Talvez isso aqui, gente, vai parar de cair precocemente só daqui mais um mês ou dois, talvez, né? Ó, a minha, como é que chama? Mosquitinho tá vindo botõezinhos. Deu uma descansada também, né? Também está caindo as folhas. Natural, pessoal. É natural. Delas, né? Que aconteceu isso. Acho que pra cá não tem nenhuma florida, gente. Deixa eu ver. Tem não. Só essa aqui, né? Que é a mesma daquela que eu iniciei o vídeo. Aqui tem uma começando, a vindo florzinhas, ó. Gente, os ácaros atacam muito essas roseiras. Aqui tem outras sem flor, as pendentes praticamente sem flor. Os ácaros atacam demais também as roseiras, né, pessoal? Nossa, que nem as rosas desertas. Tem hora que até pior. Mas ataca. Misericórdia. E o problema de eu controlar o ácaro aqui, pessoal, é por conta de uma criança que eu tenho. Olha ali. O bicho de mamãezinha, mãe. Por quê, gente? Se eu for bater a carecida aqui, a carecida é muito forte, é perigoso pra ele. Então, eu fico evitando. Mas chega naquele ponto que acaba que não tem mais, ó, tudo já velhinha. Não tem mais condições. E eu acabo. O que que eu faço? Eu tenho que aplicar. Meu esposo aplica a carecida. Eu fico com ele dentro de casa. Aí, quando meu esposo acaba de aplicar a carecida, ele vai e fica com ele lá dentro de casa. E eu venho lá no quintal, gente. É essa a luta. Mas eu fico empurrando, 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 empurrando. E quando eu vejo os ácaros, já estamos aí com tudo. Olha, gente. Que coisa mais maravilhosa dessa vida. Que perfeição. Gente, as que não morreram com o período chuvoso, vai aguentar mais um ano, viu? Até começar a chover de novo. Um ano não, né, gente? Uns meses. Que não leva um ano pra chover. Olha lá. Olhando aquela de longe lá. Como que tá bonita, ó. Ela é grandona, gente. Ela é uma torceira bem grande. Aquela planta que dá muitos galhos, né? E é isso, gente. Um pequeno vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver algumas roseiras que são floridas, né, pessoal? Que não é todas. E, gente. Eu tinha bastante roseiras. Muitas mesmo. Só que com esse negócio de ser em vaso, elas morrem muito facilmente. Mesmo com muito furo, um substrato bem drenado, elas morrem. Acredito que por não ter... Assim, mesmo que tenha bons furos, acaba que... Demora mais a secar do que no chão, né, pessoal? E as raízes não aguentam, né? Mas, gente. Eu não vou comprar mais. Eu já perdi... O povo reclama aí nos comentários. Ah, eu comprei uma roseira, morreu. Gente, eu já perdi mais de 60 roseiras. Sem mentira nenhuma. Desde que eu comecei a cultivar roseira em 2000... Final de 2018 pra 2019. Que foram mais de 60 roseiras que eu já perdi. Contando com as mini. Com as maiorzinhas, que é as média. E com essas grandes aqui, pessoal. Então, assim... Eu falei mesmo com a minha esposa. Bom, enquanto a gente estiver morando aqui na cidade, eu não... Pra começar, eu não tenho mais espaço pra pôr elas. Porque roseira de espinho tem que ter bastante espaço. Porque elas são escandalosas, né? Não é igual a rosa deserto cresce, gente. Mas cresce mais lento do que as de espinho, né? Então, pessoal. Quando eu estiver aqui... Se essas for morrendo, eu não posso fazer nada, né? Como se diz, Deus dá, Deus tira, né? A gente tem que conformar com as coisas. Mas aí, quando eu estiver na roça... Se Deus quiser, em nome de Jesus, um dia eu vou ter a minha chácara de volta. Né? E, pessoal. Aí, sim, eu quero ter rosas de todos os tipos. Porque lá elas vão ficar à vontade no chão. Procurar as vitaminas na própria terra, no próprio solo. Sem eu ter problema de... Todo mês, gente, eu tenho que adubar com... Ou eu coloco 4, 14, 8. Então, eu coloco o torta de mamona com farinha de urso. Vou revezando, sabe? Pra poder elas florir bastante e não morrer. Mas, mesmo assim, acaba morrendo, gente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Pra nós, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!